Baixando e instalando o topografe 98 SE da internet. Aqui vamos fazer o seguinte, abre a internet. Tem um ígone aqui que eu salvei aqui na minha tela. Mas eu vou abrir aqui. Então é o seguinte. O que vocês vão fazer? Vão digitar esse link aqui na área da internet, aqui em cima. E vão dar um enter. Digite desse mesmo jeito. Entendeu? E aí vai aparecer essa tela escura com esse símbolo aqui. Você vem nessa setinha aqui, quando você passa a mão aqui, e faz o download do seu arquivo. Ele abre essa outra janela, então você faz o download. Aqui você indica a área de trabalho. Vai ficar mais fácil de achar, né? Clica aqui. Ele já vai com o nome aqui em automático. E ok, salva. Esperamos ele baixar, conforme mostra aqui. Vai depender da internet. Ele vai baixar da velocidade do seu internet. Ele baixa e aí vai para a área de trabalho. Aqui já baixou. Então, fecho aqui. Não preciso mais de internet. Fechei. Note que a pasta compactada, rar.rar, está aqui. Clico nela. Quando ela abre, até que nós fechamos. Nós vamos arrastar essa pasta para a área de trabalho. Eu não gosto de ir por aqui, porque às vezes ele descarrega de forma errada. Então, eu clico aqui. Seguro com o dedo do mouse, arrasto e solto onde eu quero aqui. Vou soltar. Pronto. Ele vai descarregar. Mas você pode ir em extrair normalmente. Entendeu? Eu mesmo já vou aqui direto. Fecho isso aqui. Olha aqui a pasta já descarregada. Abrimos ela. Primeiro passo aqui, antes de instalar, eu vou fazer o seguinte. Abro essa pasta compactada e já vou copiar esses dois arquivos aqui. Marco. Entendeu? Eu clico aqui, seguro em shift e clico no outro. Marquei os dois. Vou copiar. Clico para a direita. Copiar. E agora volto aqui. Então, está aí a área de novo. Nesse instalar EXE, eu dou um clique. E com a direita do mouse em cima, eu clico também. Aí, mando executar aqui com o administrador. Ele vai dar sempre isso para dar segurança do Windows. E mando, olha aí. Ele deu aquele BIP. Eu autorizei. Então, está aí. Agora eu vou instalar o programa. Aqui eu posso até fechar por enquanto. Veja aqui agora. Vou instalar. Agora é só avançar. Concordar sim. O programa instala. Pronto. Desmarca isso aqui. Termina. E desmarca aqui também. Eu não quero que reinicie agora. Termina. Note que o aparelho, o topográfico, já veio para a tela de trabalho. Esse aqui eu vou clicar nele e deleto ele. Escure. Pronto. Vou agora aqui no Explorer. Lembre que eu já copiei do crack aqueles dois ícones. Clico na unidade C. Procuro aqui onde está. Aqui, 98 SE. Onde foi instalado. Apago esses dois ícones aqui do aparelho. TG. Todos os dois ícones de TG aqui. EXI e HLP. Que ajuda. Eu deleto ele. Apago ele. Deleto. Sim. E agora vou colar. Dou um clique aqui dentro mesmo dessa área. Pronto. Vou clicar direito e colo aqueles dois novos. Aqui. Pronto. Esse aqui que é o aparelhinho. Eu vou dar um. Marco ele. Clico com a direita. E mando enviar para a área de trabalho um atalho. Fecho. E aí agora vou executar. Executar. A primeira vez ele faz isso. Geralmente. Então eu desmarco isso aqui. E mando executar. Pronto. Ele vai aparecer isso aqui. Mas abre. Sem problema nenhum. Note que já sumiu aí atrás. Então aqui nessa tela. Podemos dar dois cliques. Maximizar. Criamos o nosso novo projeto. Vamos criar um projeto aqui. Vamos botar aqui. Geodetique. Espaço. G2. Nome. Você bota seu nome. Aqui o local. Você põe qualquer local. Vamos botar aqui. Serviços gerais. Vou nem. Qualquer lugar você pode botar. Brasil. Pronto. Cria seu novo projeto. Está aí. O topográfico é aberto. Aqui agora você já começa. A trabalhar o seu topográfico. Espero ter ajudado. E contribua aí. Passando para os amigos. Aqueles que não tem. Isso aí está na internet. Esse site. Né? Obrigado.